Esse aqui é o trecho de rua onde houve um homicídio nessas últimas horas em Floriano. O rapaz estava nessa casa quando ele foi alvejado, foi surpreendido por quatro elementos de acordo com informações de duas motocicletas e dispararam contra ele. Tentou correr, o Fabrício é o nome dele, mas não houve como e ele terminou sendo atingido e foi morto ainda no local do crime. Como eu disse, pelo menos quatro pessoas estão sendo acusadas, inclusive sendo procuradas pela polícia. Mas o caso está sendo investigado e há informações de que esses buracos aqui na parede são marcas de tiros nessa residência aqui nessa rua, no bairro Caixa d'Água em Floriano. A polícia já esteve aqui, polícia civil, agentes da polícia civil, polícia militar ainda ontem, populares acompanharam um pouco do trabalho das polícias civil e militar e agora o caso está sendo investigado. Agora há pouco, pelo menos três ou quatro pessoas foram levadas para serem ouvidas dado a esse crime que ocorreu em Floriano. Mais um homicídio em Floriano e a polícia agora trabalha no sentido de desvendar esse caso. Ocorreu no bairro Caixa d'Água, aqui num trecho de uma rua entre as ruas Fernando Marques e Castro Alves e o caso está sendo investigado pela polícia civil aqui da cidade de Floriano. A movimentação da polícia acabou de ter aqui, entraram na casa, algumas informações com a família, claro que entraram com autorização da proprietária que passou informações sobre o que houve ontem, o que houve nessas últimas horas aqui no bairro Caixa d'Água, em Floriano. A gente continua no caso e logo mais treinando a entrevista com o Tenente Coronel Gilson Leite sobre o caso, já que a polícia militar esteve no local, bem como com o pessoal da polícia civil.